Galerinha do canal Viena para Brasileiros querem comer barato em Viena, mas não que seja comida bem típica, vianesa, austríaca. Aqui é mais um tipo hindu, paquistano, mas esse restaurante aqui que chama Der Wiener Divan está numa rua chamada Liechtensteinstrasse. É fantástico, eles têm um sistema que você pode comer de tudo o quanto quiser e você paga o quanto você quiser. É incrível, o restaurante existe mais de 8 anos aqui em Viena e o cara sobrevive, você paga só a bebida, mas a água tem na mesa. É um lugar super charmosinho, vamos entrar e dar uma olhadinha e comer um bilisquete, ok? Fica aí a dica, hein? Para o canal Viena para Brasileiros. Tchau, tchau!